Termina amanhã o prazo para o eleitor regularizar a situação com a justiça eleitoral e votar nas eleições municipais deste ano. Para evitar aglomerações por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus, a regularização está sendo feita somente por meio eletrônico. Bom, por meio do atendimento remoto é possível, vamos lá, solicitar o listamento, a primeira via do título, mudança de município, com aquela transferência, e também a alteração de dados pessoais, além da alteração de local de votação por justificativa. É importante esse trabalho aí, olha só o aplicativo, isso é para facilitar a vida de todo mundo. A chefe do cartório da Zona Eleitoral 222, aqui em Poços de Caldas, a Lívia, a Estela Martins, a Zanatelli, ela gravou agora à tarde um vídeo, e é importante a fala dela, orientando os eleitores, gente, olha só que legal. Vamos acompanhar aí, eu tenho dúvidas, tenho certeza que você também tem dúvidas sobre isso, vamos acompanhá-la. Com o calendário eleitoral, o dia 6 de maio é o prazo final para o eleitor requerer a primeira via do seu título eleitoral, para fazer transferência entre municípios, e também para o eleitor que se encontra com seu título cancelado, proceder à regularização. Lembrando que, como os cartórios eleitorais estão fechados por prazo indeterminado, de acordo com uma norma do TSE, esses serviços estão sendo oferecidos via online, através de um aplicativo chamado Título Net, disponível no site do TRE, aqui de Minas Gerais. Ressalto que o eleitor que se encontra com a sua inscrição eleitoral cancelada e não regularizar dentro do prazo, poderá acarretar consequências como cancelamento do CPF e ficará impedido de obter a equipação eleitoral, exigida para passaporte e abertura de conta bancária. Ressalto Net